Oi amigas, oi amigos, nós vamos aproveitar que é feriado e vamos fazer aula versus feriado E coloca aqui embaixo nos comentários se você se identificar com alguma dessas situações Já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí Ai, que dia cansativo na escola E o pior é que tem um monte de dever de casa Vou começar o meu dever Como se formam os vulcões Deixa eu procurar aqui Ah, quando chega a superfície por abertura desexistente na crosta O magma, que passa a ser chamado de lava, se resfria e solidifica em forma de cone Formando os vulcões Ai, por que eu preciso aprender isso? No Brasil nem existe vulcão E ainda que existisse, eu nunca chegaria perto de um Mas vou terminar logo o meu dever de casa Que eu ainda quero ver a minha série preferida Pronto, terminei todos os meus deveres de casa Agora eu quero ver a minha série preferida na televisão Eu não quero perder A minha série já acabou Ai, não A minha série é periado Yes, yes Wow Ai, o que eu vou fazer primeiro? Já sei, vou andar de patinjo Uhul 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 Yeah Uhul Yeah, feriado Agora eu vou voltar pra casa para brincar de outras coisas Uhul Uhul Eu vou jogar um pouco de Roblox antes de dormir Uhul Oh, Nicole Eu vim aqui desligar a luz achando que você já estava dormindo e você ainda está acordada, minha filha Mais Não, sem mais Isso não é hora de estar jogando no computador Em tablet Não, não Vai dormir Tá bom É, amanhã você acorda cedo Boa noite Boa noite Nossa, eu estou arrasando no Roblox hoje Estou na fase 19 Vou passar para a fase final Consegui, eu terminei o jogo Já sou meia noite Bom, já que amanhã é feriado, eu vou chegar mais um pouquinho E outra Ai, já são 8 horas da manhã Eu vou dormir mais uns 5 minutinhos Nicole Já está acordada, minha filha? Já, já, mãe Ah, que bom Você tem que tomar banho, se arrumar, para depois almoçar e ir para a escola Tá bom Nicole, eu não estou ouvindo o barulho do chuveiro Você já está no banho Ai, que horas devem ser? São 11 horas da manhã Mas hoje é feriado Uh E já que é feriado Eu vou dormir mais um pouquinho até a hora do almoço A navegação em alto mar Exigia embarcações diferentes das que eram usadas no Mediterrâneo E instrumentos de orientação complexos Na época das grandes navegações, os portugueses eram os navegadores que mais tinham conhecimentos náuticos Agora, por favor, façam a lição do livro Da 1 até a 7 Letícia, que horas são? 3 e meia Obrigada Ai, o tempo não passa Nossa, ainda faltam 2 horas para a aula acabar E eu estou doida para ir para casa brincar Bom, já deve ter passado uma hora É, deve ser umas 4 e meia Letícia, que horas são agora? 3 e 35 O que? Só se passaram 5 minutos? Nicole, silêncio por favor Faça sua lição Desculpa, professora Nossa, ainda bem que hoje não tem aula Porque eu venho começar a maratona da minha série preferida Eu sou o Frank Meu Deus Foi demais Que pena que acabou Deixa eu ver que horas são Nossa, já são 7 horas da noite Eu nem percebi que eu passei a tarde toda vendo seriados Como o tempo voa Ai, eu estou com uma fome Mas eu estou com uma vontade de comer alguma coisa diferente Já sei Mãe Oi, filha A gente pode pedir uma pizza? Pizza, Nicole? Em plena segunda-feira, está doida? É claro que não Eu estou aqui preparando o jantar já Vai ser arroz, feijão, legumes Quando ficar pronta eu te aviso e você vem Tá Nicole Pode vir que a janta já está na mesa Tá bom, mãe Eu já desço aí Depois de uns 10 minutos eu vou Eu estou vendo televisão Daqui a uns 10 minutos, Nicole Aí a comida vai ficar fria Vem logo Tá bom Ô, mãe Oi, Melissa Já que é feriado A gente podia pedir uma pizza? É, boa ideia Já que é feriado Vamos pedir uma pizza É, obrigada, mãe De nada Eu vou ligar aqui Melissa Chegou a pizza Vem Uau Estou ali, mamãe E aí, amigas e amigos Gostaram? Então não esqueça de deixar o seu like E se inscrever E se inscreva também no nosso canal de jogos Planeta das Gêmeas Games E ative o sininho E ative o sininho das notificações Pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau E bom feriado Tchau 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 Obrigado.